Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música Caravana gigantesca nas ruas de Díli para celebrar a vitória portuguesa. Música Em Díli, foguetes estampidos de motores de automóveis e bandeiras portuguesas deram sonho e cor a uma gigantesca caravana de celebração de adeptos timorenses. Os adeptos da seleção das esquinas percorreram Díli depois da vitória de Portugal no Cátar. Quando o jogo contra a Suíça terminou, começaram a ouvir-se em vários pontos da cidade os sons de milhares de motos e carros. Progressivamente, juntaram-se, formando uma gigantesca caravana que percorreu a cidade. Apesar da polícia estar em força nas ruas, procurando garantir que os adeptos respeitavam as regras de trânsito, muitos timorenses saíram às ruas para celebrar. Em alguns locais chegaram mesmo a lançar-se foguetes. As redes sociais foram inundadas por mensagens de parabéns a Portugal, que têm marcado parte da agenda mediática desde que o Mundial começou. A dimensão da longa caravana viu-se nas principais avenidas da cidade, incluindo a Avenida de Portugal. Viam-se grupos cada vez maiores a juntar-se para formar uma enorme coluna com veículos dominados pelas bandeiras portuguesas. Em algumas motos, viam-se as duas bandeiras de Portugal e de Timor-Leste, sendo claramente dominantes as portuguesas, ora penduradas, ora nas costas dos motoristas. A caravana foi uma quase demonstração da força do apoio à seleção portuguesa, o mesmo acontecendo com a seleção da Argentina, ainda que em menor dimensão. Por trás desta rivalidade está a outra eterna rivalidade de Cristiano Ronaldo e de Leonel Messi, traduzida aqui no apoio às eleições de ambos. Apesar do jogo começar às quatro horas da madrugada, hora local, que muita gente não dormiu e a cidade começou o quê? Em um dia feriado, que assinala a invasão indonésia do país em 1975, em grande festa. A repetição da festa já está marcada, dizem muitos, para a madrugada de domingo depois de Marrocos-Portugal. No Brasil, centenas de adeptos fazem visília em frente ao hospital onde Pelé está internado. A mobilização surge após a notícia de que o rei de futebol receberá tratamentos paliativos para o cancro. A quimioterapia deixou já de fazer efeito ao seu organismo. Um grupo de adeptos do Santos Futebol Clube mobilizou-se para realizar uma visília por Pelé, próximo ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Os fãs do rei do futebol começaram a chegar pela manhã no local, estenderam uma bandeira em homenagem ao craque e acenderam velas. Depois fizeram também um cordão humano ao redor do setor de Oncologia da Unidade, fazendo muitas orações. Aos 82 anos de idade, Edson Rantos, do nascimento, está internado no hospital desde o início da última semana. O ídolo mundial teve o tratamento suspenso contra o cancro do colom pelo fato de o organismo ter deixado de reagir. Desta forma, ele está a receber apenas cuidados paliativos. Ainda na sexta-feira, o ex-jogador do Santos e da seleção brasileira foi diagnosticado com uma infecção respiratória. Mas, segundo o boletim divulgado ontem pelo hospital, ele continua com um quadro estável. O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores de Portugal anunciou a realização de uma manifestação em Lisboa. Olha, os planos, em primeiro lugar, são que o Ministério da Educação, agora que as negociações sob concurso foram suspensas. E em que se passou para 2023 a continuação dessas negociações, é que, no entanto, os professores não suspendam a sua ação, por um lado, mas, por outro lado, também não tem sentido, neste momento, entrarmos em determinado tipo de ações absolutamente radicalizadas no momento em que se dá suspensa a negociação. E, portanto, o que queremos, fundamentalmente, nesta altura, é que o Ministério da Educação saiba que os professores, em relação aos concursos, sobre aquilo é que estão contra. E, por isso, vamos, neste primeiro período, avançar já hoje com um grande abaixo-assinado a nível nacional, com vigílias nos dias 12, 13, 14 e 15, por regiões em que os professores aprovarão moções com posições em relação à acção dos concursos, e também apelando aos conselhos de turma do final do primeiro período que possam aprovar posições semelhantes, portanto, com aquilo que concordam ou discordam. No segundo período, ir retomando-se as negociações, como está anunciado pelo Ministério, e conhecendo-se as propostas concretas, até porque, neste momento, há aqui alguns equívocos, porque o Ministério divulgou um conjunto de perguntas e respostas que, em alguns aspectos, não batem certo com os projetos que nos fez chegar. Portanto, neste momento, precisamos muito de ter nas mãos o projeto de crédito-lei, o que é que o Ministério, afinal, pretende fazer. Aí sim, depois, em função disso, nós iremos avançar com um dia D, em que iremos pedir a todas as escolas que paralisem durante a manhã para refletir e debater o projeto do Ministério, e para decidirmos a luta em função daquilo que estiver. Em cima da mesa está uma manifestação nacional de professores, que queremos que seja uma grande manifestação no próximo dia 4 de março. Em cima da mesa está o recurso à greve, evidentemente, mas uma greve que, mesmo que venha a ser por tempo prolongado, nunca irá obrigar os professores a prolongadamente perderem o seu salário, porque não podem, porque não têm essa possibilidade, e, portanto, será sempre uma greve, poderá ser por regiões, poderá ser por distritos, poderá ter outro tipo de organização, mas isso vamos também aguardar que nos chegue esse projeto para podermos tomar essa decisão. Para além dos concursos, é evidente que os concursos hoje são importantes, porque a negociação tem estado a decorrer, há outros aspectos que nas reuniões fizemos muitas, muitas, muitas nas escolas, os colegas nos colocam muito. A questão dos salários, cada vez mais reduzidos, e muita gente a ter que se deslocar e a ter que ter segunda habitação, a questão dos salários, a questão das carreiras, do tempo de serviço, a questão das vagas, das cotas, a precariedade, os horários de trabalho, a aposentação, mesmo a questão das doenças, estou a falar, por exemplo, da mobilidade por doença, que muitos colegas ficaram de fora, portanto, ou seja, o Ministério da Educação, para além dos concursos, tem que estar disponível para negociar outras matérias, e essas outras matérias, ele sabe bem quais são, repetidamente temos colocado nas reuniões, repetidamente tem sido aviado. O Ministro das Infraestruturas de Portugal apelou a um entendimento entre o Sindicato de Tripulantes e a administração da TAP. A medida visa evitar os dias de paralisação anunciados e o consequente agravamento da situação econômica da empresa. Não, eu quero acreditar que esses cinco dias de greve não se vão materializar. Esta, nós todos temos que ser responsáveis, todos, todos. A TAP foi intervencionada com 3.2 mil milhões de euros dos portugueses. Ela está sujeita a um plano de reestruturação muito exigente e que é, obviamente, também exigente para os trabalhadores, mas que tem subjacente acordos que foram assinados entre a administração e as organizações sindicais que representam os trabalhadores. Esses acordos devem ser respeitados. Segundo os dados da administração da TAP, estes dois dias custam cerca de 8 milhões de euros. Dois dias de greve, é disto que nós estamos a falar. Os voos foram cancelados, foram cancelados com muita antecedência para tentar minorar o impacto dos passageiros e dar tempo aos passageiros e aos clientes a TAP para poderem reorganizarem as suas vidas. Agora, isto tem um impacto brutal sobre uma companhia que está a recuperar e, por isso, o apelo que posso fazer é para que se consigam a administração, mas também os sindicatos, façam um esforço para que haja um entendimento e que se consiga poupar a TAP a mais 5 dias de greve, poupar os clientes da TAP ao incómodo, mas, sobretudo, poupar os portugueses e os contribuintes a estar, depois de tanto, de um esforço tão grande para salvar a TAP, estarmos a desperdiçar milhões de euros. E acredita no fim desse braço de ferro? Claro, nunca deixarei de ter esse objetivo, quer dizer, que se consiga, que todas as partes se consigam entender, mas, sobretudo, que percebamos que a TAP está num processo de recuperação e, portanto, de dificuldade económica e que há acordos que foram assinados que devem ser cumpridos. Fora dos acordos pode haver entendimentos e esse esforço e essa vontade por parte da administração eu sei que existe. E, portanto, esperemos que a administração e que as organizações sindicais consigam se sentar, se entender e começarmos uma vida diferente na TAP, que não volte, que não seja o regresso ao passado, de instabilidade, de greves, de prejuízos. Em Portugal, a prioridade a estabelecer entre as futuras linhas da Metro do Porto será determinada em função daquilo que é o pacote financeiro. A Metro do Porto está prestes a celebrar 20 anos do arranque do seu serviço comercial, um aniversário em que se começa a definir prioridades para as futuras linhas da área do Grande Porto. Segundo o presidente da empresa, as atuais fases de prolongamento da linha amarela em Vila Nova de Gaia, da construção da linha rosa no Porto e da linha rubi nos dois municípios dependem já só do investimento. A prioridade vai ser determinada em função, digamos, daquilo que é o envelope financeiro. A Metro do Porto, neste momento, tem um pacote de investimento de cerca de mil milhões de euros. Este pacote de investimento só tem paralelo no início da exploração, no início da vida da Metro do Porto, que faz agora, daqui a uns dias, no dia 7 de dezembro, faz 20 anos em que abrimos a operação comercial. Acontece é que há 20 anos, quando tínhamos um nível de investimento desta dimensão, não transportávamos os mais de 60 milhões de validações. Ou seja, nós, na realidade, temos este volume de investimento, mas temos um volume muito significativo de clientes todos os dias na nossa rede que exigem que, quando se está nestas funções, não há cabeça para outras coisas. Tiago Braga é presidente da Metro do Porto desde 2019. Com o mandato até 2025, faz o balanço de 20 anos da empresa, enquanto transformadora das relações sociais da área do Grande Porto. A Metro do Porto, que era um metro de papel e que hoje é um caso de sucesso, eu diria, até à escala mundial, porque, de facto, transformou e ajudou a transformar o Grande Porto, para além de ser um agente de transformação, de descarbonização de necessidade, é, claramente, um agente de coesão social, não é territorial, social. A Metro do Porto estima, para fecho de 2022, um volume de passageiros bem acima dos 39 milhões de 2020 e dos 41 milhões de 2021, mas ainda assim abaixo do recorde de 2019, em que a empresa registrou mais de 71 milhões de validações. A empresa considera ainda que, ao longo dos anos, a Metro do Porto terá gerado cerca de 2.200 milhões de euros, só em benefícios sociais e ambientais, para a área metropolitana. O ministro das Infraestruturas de Portugal afirmou ser incompreensível que a linha de Cascais seja do século passado e que tenha comboios com 70 anos. Destacou, entretanto, as empreitadas em curso para modernizar a infraestrutura. São décadas à espera e de promessas não cumpridas. Desta vez nós não estivemos aqui a fazer nenhum anúncio, nós estivemos, vamos a consignar, a obra está consignada, é entregue ao privado, ela vai ser feita, e por isso é muito importante para a população de Cascais, finalmente, ter uma linha modernizada. A seguir, podermos receber novos comboios, esse é também o que já foi lançado com o curso, se eles vão demorar ainda algum tempo, chegarão em 2026, mas o concurso já foi lançado, está em curso, e depois a ligação também, no futuro, da linha de Cascais à linha de Cintura, e, portanto, deixarmos de ter uma linha isolada do resto da rede ferroviária nacional. Portanto, há aqui vários objetivos, mas hoje aquilo que lançamos é a modernização da infraestrutura da linha de Cascais. Nós devemos ser cautelosos naquilo que nós dizemos, e, portanto, neste momento, hoje nós consignamos a obra de renovação e modernização da linha de Cascais, e, portanto, ela vai se iniciar. Está no Plano Nacional de Investimentos 2030 e no Plano Ferroviário Nacional a ligação à linha de Cintura, que ainda não tem planeamento, não tem calendário, mas é um objetivo que está já identificado e assumido, mas, obviamente, há ainda muito trabalho para fazer, porque, mais uma vez, ligando ainda ao outro assunto, a capacidade orçamental e financeira do Estado português não é ilimitada, e, por isso, nós devemos ir fazendo, concretizando os nossos objetivos, com a cautela que as condições orçamentais do país exigem. Foram-se informações de hoje, voltamos na segunda-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho